Jornal da Manhã. CD especial de verão da Rede Unidos Atacarejo volume três. DJ Edielson, partida do mundo. Rede Unidos Atacarejo. Baby, baby, a gente terminou e agora o que restou? Só lembranças e um grande amor. Baby, baby, você foi muito especial, mas que legal foi te conhecer. Agora te desejo mil felicidades, é de coração, é fuluro, é verdade, você merece ser feliz com outro alguém. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo o seu jeitinho, era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. Agora o que me resta é encontrar alguém que tem as qualidades que você tem, que a família dela não se envolva um romance a dois. Só posso te dizer que já estou legal, a procura de uma mina no especial, e essa mina, meu amor, não pode ser você. dança comigo, que 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 quero você, sou, 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 gago, mamá, se adoro, pode crer. E daí? Meus amigos falam, fa-fá-fá falam de mim, sou, 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 sou gago, mas sou feliz, e, e daí? Já, já tentaram roubar o você de mim, você de mim Só, só porque eu falo assim, falo assim Já, já tentaram roubar o você de mim, você de mim Só, só porque eu falo assim Eu sou o gaga, gaga, gatinho do brega, apaixonado por você Eu sou o gaga, gaga, gatinho do brega, apaixonado por você Eu sou o cacacacacacacadinho do brega Pa, 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 apaixonado por você Eu sou o cacacacacacacacadinho do brega Pa, 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 pa Ih, o meu! Tô, 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 tô Tri, tri, tri Promoção de bebidas todos os finais de semana É só na Rede Unidos Atacarejo Rede Unidos Atacarejo Aqui você tem os melhores preços e o melhor atendimento Ela tira meu sossego Toda vez que chega perto de mim Não contém meus desejos Toda vez que eu a vejo o fim Invadiu meus pensamentos E tirou a minha paz Conquistou o meu coração De onde vem essa menina Com esse jeito de mulher E corpo de violão Ela mexe, mexe com o meu coração Ela mexe, mexe com o meu coração Fico louco de paixão Ela mexe, mexe, mexe Ela mexe com o meu coração Ela mexe, mexe com o meu coração Fico louco de paixão DJ Edielson Batidão Um dia a vezes passeando pela rua Encontrei uma perua, começou a me paquerar E eu fiquei interessado na donzela E foi passear com ela Resolvemos namorar Muita gelada, muito papo, muito som O negócio tava bom Eu resolvi me adiantar Peguei a nega, joguei ela no cocel E fomos parar no motel Onde o negócio ia pegar A nega tinha um requebrado Um remexido Era um fungada Era um gemido E mandava eu costurar E já fazia mais ou menos cinco horas Era pra dentro, era pra fora E ela nada de cansar Ela gritou Vai, vai, eu quero mais, mais, mais E nessa hora o negócio complicou Meu fogo se apagou Já não acendia mais Ela gritou Vai, vai, as tuas mais, mais, mais Não teve jeito a minha marca e ninguém sou Minha agulha entortou Nem pra frente, nem pra trás Ontem eu vi você Um sonho, um sonho Ontem eu te beijei Um sonho Meu sonho é ter você Aos meus pés Mas nunca te humilhar Rede Unidos Atacarejo Poder te tocar Sem sonho Meu sonho E realizar Meu sonho O sonho De viver com você Ser sempre real Nós estamos Sempre a contar Nós estamos Por ti Eu vou Aos limites Conquistar Pra viver Só pra mim Vou Aos limites Vão Aos limites Vão Aos limites Medo É a paixão De um Mortar Poder te tocar Sem sonho Meu sonho É realizar Meu sonho O sonho De viver com você Ser sempre real Nós estamos Sempre a contar Nós estamos Por ti Eu vou Aos limites Conquistar Pra viver Só pra mim Vou Aos limites Vou Aos limites Vou Aos limites Muito real Paixão De um Mortar O nosso romance Nunca vai acabar Começou um beijo Sobre a luz do luar Me tirou os pés Do chão Me queimou Eu frutuei Do teu amor As luzes molhadas Dos teus olhos Me secam Teus pernas Me laçam E a teu corpo Me entrego Ardente como fogo Derretendo a neve Me seduz com teu sabor Antigo e moderno É verão É inferno Brilha na terra Em todo o universo Se o mundo gira Respire o amor Nós somos o mundo Eterno amor Nós somos um eterno amor O Bertino revelou o dia Eterno 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 amor Nós somos um eterno amor O Bertino revelou o dia Eterno Eterno Que eu sou um eterno amor Foi comum de qualidade É só na Rede Unidos Atacarejo Em frente ao superfácil do novo Buritizal Chegou o verão E junto com ele o CD volume 3 da Rede Unidos Atacarejo Que de repente você me disse um adeus De repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Me madrugou Me madrugou Meu coração Você quebrou E me deixou tão triste assim sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe Me perdoe Eu te prometo O que ia acontecer Vamos virar a situação Entre você e eu Porque de repente você me disse um adeus De repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Me madrugou Meu coração Você quebrou E me deixou tão triste assim sem ter você Eu te quero Eternamente Pois não vivo sem você Está cansada de saber Que eu te amo Que eu te amo É tão grande Minha paixão E o desejo de te amar Não me canso de falar Que eu te quero Que eu te quero Baby, baby Juro te amo demais Hoje até sou capaz Te deixar tudo Brincar com o mundo Baby, baby Sou louco Seu amor Sonho pra fazer sabor É o que mais quero Eu sou sincero Se eu louco por você E aí, está gostando? Está gostando? Está gostando? Então aumenta o volume Esse é o CD especial de verão Da Rede Unidos Atacarejo Volume 3 Alô, amor Vem me buscar Estou te esperando Estou aqui no bar Já bebi todas Estou sofrendo De tanta saudade Quase estou morrendo Vê se sai da minha vida Tô tentando te esquecer Porque eu sofri contigo Eu não vou mais sofrer Só quero ser feliz De novo viver Escuta, amor Eu sou um bobo Minha vida não tem graça sem você Só quero, amor Mais uma chance Se eu desperdiçar Prometo te esquecer Já te dei chance demais Mas, mas você só vacilou Traiu meus sentimentos Contou a minha paz Contenta ser feliz Com outro rapaz Quero ter seu olhar Que só falta me falar A vontade de estar junto a mim O desejo de me agarrar O amor sem fim O sonho se realizar Quero ter seu olhar E só falta me falar A vontade de estar junto a mim O desejo de me agarrar O amor sem fim O sonho se realizar Mas o seu desprezo Me tortura demais Não consigo viver desse jeito As horas que passam sem você Penso que vão te perder Mas o seu desprezo Me tortura demais Não consigo viver desse jeito As horas que passam sem você Penso que vão te perder Você me deu o desprezo Posso merecer O dia mesmo o desprezo Voltará para você Você me deu o desprezo Posso merecer O dia mesmo o desprezo Voltará para você Rede Unidos Atacarejo Aqui você encontra açougue Com carne de primeira Só coelho comum CD volume 3 Para a Rede Unidos Atacarejo Especial de verão Quero você Quero você Meu amor A mim Sempre sonhando Delirando Delirando Em mim Quero você Meu amor A mim Sempre sonhando Delirando Em mim Com você meu amor Quero ficar Menina linda Sempre vou te amar Com você meu amor Quero ficar Menina linda Sempre vou te amar 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 Cisca, cisca Varejeira Dance comigo A noite inteira Cisca, cisca Varejeira Dance comigo A noite inteira Ela está em todo lugar Ela gosta de farriar Ela é a dama da noite Ela é a rainha do bar Cisca, cisca Varejeira Dance comigo A noite inteira Cisca, cisca Varejeira Dance comigo A noite inteira Cisca, varejeira Eu quero ver você dançar No balanço desse brega Você vai se entregar Cisca, varejeira Eu quero ver você dançar No balanço desse brega Você vai se entregar Cisca, cisca Varejeira Dance comigo A noite inteira Cisca, cisca Varejeira Dance comigo A noite inteira 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 A rede unidos A tacarejo CD volume 3 Da A rede unidos A tacarejo É mais um CD Com a marca Do BD e de Elson Pratidão Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Ei, você Paga minha mão No meio do salão Eu vou te ensinar É um, é dois Um passinho pra trás É fácil de aprender Tirou, não para mais Ei, você Pega minha mão No meio do salão Eu vou te ensinar É um, é dois Um passinho pra trás É fácil de aprender Tirou, não para mais Outra vez Girou, não para mais Outra vez Girou, não para mais Não prega comigo É um, é dois Um passinho pra trás É fácil de aprender Girou, não para mais Todo mundo girando com o quê? É um, é dois Um passinho pra trás É fácil de aprender Girou, não para mais Lembra, meu bem Quando a gente se conheceu O mundo parecia ser só você e eu Era tão bonito aquele nosso amor Não posso acreditar Não posso acreditar que o encanto acabou Agora você está querendo me abandonar Oh, meu bem Eu não posso te segurar Você não pode me deixar assim 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 Eu já nem faço força pra tentar te esquecer Todo lugar que vou tem um pouco de você Cinema, praia, praia, praça Nada mais faz sentido A vida é uma droga Você não está comigo Solo, se guitarra Não vou te conquistar Mas tira essa bermuda E vem logo me amar Você não pode me deixar assim 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 Oh, quero promoção de bebidas todos os finais de semana é só na rede Unidos Atacarejo DJ Edson Batidão Edson Batidão a galera já aprovou a galera já aprovou o amor sem o beijo não consegue ficar, quando a gente ama gosta de beijar um beijo gostoso faz delirar quando a gente beija não quer mais parar tem gente que beija quando está dançando quando está sorrindo quando está sonhando de todo jeito o beijo vai rolando rolando e não quer mais parar ai como é gostoso beijar que beijo bom bom beijo gostoso gosto de bombom que beijo bom bom beijo gostoso gosto de bombom tem gosto de pera uva e maçã tem até gostinho de hotelã beijei meu benzinho e sei que ele gostou eu disse que meu beijo tem gosto de amor o beijo bom beijo bom beijo gostoso gosto de bombom beijo bom bom beijo gostoso gosto de bombom Praga cheio verde Amor, amor, só você me faz chorar Amor, amor, como é gostoso te amar Amor, amor, só você me faz chorar Amor, amor, como é gostoso te amar Amor, amor, só você me faz chorar Amor, amor, como é gostoso te amar Amor, amor, só você me faz chorar Amor, amor, como é gostoso te amar Diga meu amor, onde estará? Pega um avião, vou te buscar Seja um par de mim, tomar a bar Seja no Amazonas do Pará Volta meu amor, comigo vem Tudo lindo, Santarém Vem de Naga Barrem de Belém E que só ninguém me diga bem Amor, amor, só você me faz chorar Amor, amor, como é gostoso te amar Amor, amor, só você me faz chorar Amor, amor, como é gostoso te amar Amor, amor, só você me faz chorar Amor, amor, como é gostoso te amar CDB, volume 3 da Rede Unidos Atacarejo Especial de verão Mixagem DJ Edielson Partidão Rede Unidos Atacarejo Ladra, oh ladra Corre bem depressa, vem roubar meu coração Ladra, oh ladra Corre bem depressa, vem roubar meu coração Ladra, oh ladra Corre bem depressa, vem roubar meu coração Ladra, oh ladra Corre bem depressa, vem roubar meu coração Eu vou deixar amor A porta do meu peito entre aberta Pra quando você chegar Entra logo e roubar Sem bater e sem pedir licença Meu coração, amor Não tem dor no mesmo Vive solitário, sem itinerário Deixe abandonado, anda mesmo Vem roubar amor Vem roubar amor Vem roubar amor Com jeitinho Meu coração Oh ladra Oh ladra Oh ladra Vem roubar amor Vem roubar amor Com jeitinho O meu coração vou ladrar, vou ladrar, vou ladrar Pego meu violão, boto no meu carro e vou pro interior A estrada tá tão deserta, uma coisa certa Vou prender o amor A lua ficou bonita, tá me esperando pra não me cantar Simone, tô com saudade, quero te olhar, quero te beijar Simone, tô com saudade, quero te olhar, quero te beijar Simone, tô com saudade, quero te olhar, quero te beijar Nas águas da cachoeira eu vou cantar aquela canção Fala da tua beleza, do nosso amor, da nossa paixão A noite já está serena e o nosso amor vai estar queimando Gostoso é estar com você, é bom demais a gente ir se amando Gostoso é estar com você, é bom demais a gente ir se amando Gostoso é estar com você, é bom demais a gente ir se amando Tá tudo muito legal, mas tá na hora eu vou andando Te deixo o meu carinho, o meu amor e volto chorando Vou a tua saudade a deitar, no telefone vou te falar Simone, tô com saudade, quero te olhar, quero te beijar Simone, tô com saudade, quero te olhar, quero te beijar Simone, tô com saudade, quero te olhar, quero te beijar Simone, tô com saudade, quero te olhar, quero te beijar Simone, tô com saudade, quero te olhar, quero te beijar Tchau